Bom dia Trevagoas, bom dia Brasil, mais uma vez em Loteca Caminho da Sorte 1 e 2, Trevagoas Mato Grosso do Sul, para comentar da alegria que agora já está oficialmente lançado a campanha da Mega da Virada, começa hoje 350 milhões, a gente iniciou com o cartaz e ontem eu já fiz os estúdios de jogos, alguns poucos estúdios de jogos aqui para apresentar para os nossos clientes, aqui são 100 jogos, 100 jogos, como é que está tudo assim Carlos? Estou todo fechado aqui, 100 jogos de 7 dezenas, 100 jogos de 8 dezenas, muitos bolões especiais para a gente começar a Mega da Virada, é a Mega das Mega, é o maior prêmio da história da Mega Sena, e para hoje pessoal, vamos começar a comentar para hoje o que tem acumulado, a Lota Passa acumulou hoje para 6 milhões e meio, vamos fazer alguns bolões especiais, vamos fazer 6 jogos com 17 dezenas, 120 reais, 2 jogos com 17, 40, 10 jogos com 16 dezenas, 27 e 4 jogos de 6 dezenas, isso vamos falar dos acumulados também né, Federal essa semana ela mudou, a Federal essa semana ela não vai ter sorteio que amanhã seria amanhã dia 17, ela vai ter só dia 20, porque a proximidade aí por causa da quantidade de bilhete, tá, e acumulada para hoje, para hoje Super 7, a Loteca passava 300 mil, a Quina para hoje também 700 mil, a Loto Fácil já comentei 6 milhões e meio, bolões especiais para ela hoje, a Loto Mania para hoje 4 milhões e 600, a Time Mania 1 milhão e 600, o Dia da Sorte 300 mil, e a Dupla Sena 800 mil, e a Mega Sena para amanhã quarta-feira em 8 milhões, também vão ter bolões especiais aqui, expulsão dos nossos clientes, tá, é, o final 5 teve, o primeiro final 5 já sábado, sábado teve, ano de feriado teve, teve um ganhador que levou a bolada aí de quase 15 milhões, pessoal, foi muito bom, foi muito bacana, e vamos falar do telefone para vocês, para as reservas aqui na Loteca Caminha da Sorte, pode colocar Carlos no cartaz lá da, da, essa é a Mega da Viada pessoal, tá, Carlos vai passar o cartaz todo, na Loteca Caminha da Sorte 1 para você fazer, e outra coisa, nós fazemos, é, aqui na cidade nós fazemos a entrega como no Brasil inteiro, a gente manda os bolões para vocês via SEDEX, com carta registrada, com rastreamento, com a tranquilidade, então vocês podem pedir o jogo que a gente entrega em qualquer local do Brasil, em 3 de agosto também entregamos, tá, é, para a reserva aqui em 3 de agosto na Loteca Caminha da Sorte 1, 67984718438, na Loteca Caminha da Sorte 2, 67984718441. Nas duas lotéricas a gente tem bolão exclusivo para todos os bolsos, a gente começou o bolão, a gente começa os bolões aqui com 7 reais, tem 4 jogos, 7 dezenas, e a gente tem 100 jogos de 7 dezenas, 150 reais, 100 jogos de 8 dezenas, 600 reais, 100 jogos de 9 dezenas, 1.500, temos 20 jogos de 10, 850, 2 jogos de 12, 340, e 2 jogos de 15, 1.900 100 reais, tá. E aí, eu só comentar nas redes sociais também, muita gente nos procurando, pedindo para, a gente já tem um Face novo lá também, que agora é Caminho da Sorte II, que é 2, né, Caminho da Sorte 2, que está à disposição lá também para o cliente que quiser compartilhar com a gente. E o Instagram está ativo, tanto da Loteca como o meu particular, a gente posta todas as novidades, todos os resultados que estão acontecendo, nos acumulados, todo dia a gente deixa lá à disposição de todos os nossos clientes, é só passar lá e estar à disposição nos visitar. E aí, quem quiser seguir a gente também, vai ter uma página, uma página exclusiva também no Facebook para nos seguir lá também, beleza? Hoje vamos até as 17h30 aqui, todo mundo que disse que eu sou, passou o feriado tranquilo, começando a semana agora, que esteja uma semana de muita vitória, de muita coisa boa. E já lançando também, não esquecer, Mega Sena, já pode fazer suas reservas, de todos os bolões que você já quer participar, e já pode pegar também, porque vai ter os bolões de disposição, a partir de parta, que agora a gente tem que preparar hoje, e amanhã a gente já vai fazer os bolões. Então, a partir de amanhã, a gente vai estar com os bolões à disposição aqui dos nossos clientes. Grande abraço a todos, uma boa semana, e não esquecer que hoje, Loto Fácil, acumulado, tá? Abraço! Abraço! Abraço!